Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal, tá bom? E na live de hoje eu quero falar com vocês aí que fizeram o vestibular, o processo seletivo da UFPA 2022. Melhor dizendo, se inscreveram, né pessoal, com a nota do Enem. Então galera, a UFPA acaba de divulgar o listão dos aprovados aí para esse ano de 2022 e eu vou mostrar para vocês aqui a partir de agora, né, esse listão aí que está com o nome de todos os classificados no vestibular da UFPA e está por ordem aí de municípios que tem o campus da UFPA instalado, beleza? Então vamos lá galera, olha só. Então conforme vocês podem perceber aí galera, o listão aqui, eu vou deixar o link do download aí para vocês fazerem, tá bom? Desse listão aí para vocês conferirem depois. Como vocês podem perceber, é um documento bastante extenso, né, são 204 páginas e aí, olha só gente, vem na ordem aqui, né, por exemplo, Abaitetuba, Acará, tá? É o curso de agroecologia, tá bom? Que é um curso tecnólogo, né, extensivo, integral, beleza? Aqui para a entrada no segundo período de 2022, né? E aqui galera, olha só, conforme vocês podem perceber, estão os nomes aqui dos candidatos que se inscreveram para esse curso aí, né galera, com a nota do Enem e foram aprovados, olha só. Adriana, né, Adriana Marques Dias, Alejandro Júnior, Ana Clara, então são, né, temos bastante... São 40 vagas aqui, salvo engano, né, então olha só gente. Brenda, né, Brenda Maria, Charleston, Clarice, Cleidiane, Cleidiane, né, David Cunha Goss, Dielson Goss de Lima, Edielson de Oliveira, Siqueira, Edna Lobato Dias, tá? Eline da Silva Vasconcelos, Ellen Patrícia, Ellen Lisandro, então gente, olha só. E vai até aqui a Yasmin Yamamoto da Paixão, tá bom? Então galera, olha só, 40 vagas ofertadas, mais uma para PCD, né, e vagas preenchidas apenas 27, tá? Então não foi nem... não foram nem todas as vagas ocupadas aí para esse curso de agroecologia que é pelo campus de Abaitetuba, mas vai funcionar, acredito eu, no município de Acará, certo? E aqui galera, olha só, na página 2 nós já temos o listão de classificados para Abaitetuba Barca Arena, Barra Barca Arena, né, Engenharia de Produção, tá? É um curso de bacharelado, né, extensivo integral aí para início, já agora no primeiro período aí de 2022, tá bom? Então 40 vagas ofertadas, né, para ampla concorrência, mais uma para PCD e 41 vagas, né, preenchidas, beleza? Então aqui estão os nomes dos candidatos, né, que foram aprovados aí para esse curso, tá bom? De Engenharia de Produção aí na UFP Aline, André, Ângel, Beatriz, Camille, Carla, Daniel, dois Daniel, aqui, Daniel Berg, olha só, né? Acho que é o... em homenagem ao cantor lá do Calcinha Preta. Daniel de Souza Teixeira, Eliseu Ribeiro da Silva, tá bom? Então, Emerson Ventura de Carvalho, Felipe Cauê Lima de Souza, Ellen Batista dos Santos, Ian Raújo de Lima, Jairo Gonçalves Pereira, Jaqueline Santos de Lima, Jean Carlos Cruz Martins, João Victor Fonseca Martins, Jobson Ferreira Lobato, John Eric Ferreira Silva, Jonas Maués Machado, José Marcelo Barros e Barros, Joyce Santos Ferreira, Júlio César dos Santos Barretos, Camille Regina da Silva Correia, Luan Felício Nascimento da Silva. Então, olha só, galera, eu não vou ler todos aqui, porque senão, né, vai ficar inviável aqui, mas a lista, ela vem aqui, olha, até Wesley Fernandes dos Santos, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, gente, né, curso de Física aí na UFPA 2022, tá? 40 vagas ofertadas, mais uma vaga pra PCD, né, e 24 vagas preenchidas apenas, tá? Inclusive, galera, é um curso de licenciatura, né, extensivo, matutino, início agora no primeiro período de 2022, tá bom? Acho estranho, né, infelizmente, aqui pelo que eu tô percebendo, apenas praticamente a metade das vagas foram preenchidas, né, galera? Então acredito que vai acontecer algum processo seletivo especial aí, pra que mais vagas venham a ser ocupadas, realmente é muito pouco, né? Só pra deixar bem claro aí pra vocês, eu faço parte da primeira turma de Física do Campos de Abaitetuba, né? Eu sou da Turma de Física 2012, inclusive esse ano agora vai estar fazendo 10 anos, né, da nossa turma, tá? E a gente tá até organizando aí uma reunião aí pra gente se encontrar, beleza? Então, 24 vagas preenchidas apenas, Alberto, Cauã, Trindade da Silva, Antonilda, Soares e Soares, Benedito, Sena Rodrigues, Bianca Ferreira, Ferreira, Eduardo, né, Elisabete, Eric, Marcos, Ezeriel, Flaviana, Genilson, Isabela, Jair Leis, Jefferson Rodrigues Cardoso, Jean, Nicolas dos Santos Vaz, Carliane, Leidiane Jesus, Dias Nunes, tá? Luana Farias Vasconcelos, Lucas Felipe da Fonseca Quaresma, Ozielson dos Santos Lobo, Raquel de Jesus Pantoja Quaresma, Regiane de Oliveira Igreja, Rita de Cássia Quaresma e Silva, Sidney Santos da Silva, William Leão Ribeiro, tá? São esses aqui os candidatos que passaram aí pro curso de Física, né, licenciatura em Física na UFPA, tá bom? Um curso que realmente você precisa se dedicar de corpo e alma, né, pra que você consiga obter êxito, beleza, pessoal? Então, a matemática é bem firme aí nesse curso, né, vocês realmente têm que se dedicar, tá bom? Vamos lá, galera, olha só, continuando aqui em Abaitetuba ainda, né, o curso de Letras aí, com habilitação em Língua Espanhola, né, entrada aí no segundo semestre de 2022, tá bom? Curso de Licenciatura também, extensivo matutino, tá bom? 26 vagas ofertadas, mais uma pra PCD, apenas 18 preenchidas, né, galera? Então, aqui estão os nomes dos 18 estudantes aí que foram aprovados pra esse curso de Língua Espanhola aí na UFPA, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, olha só, ainda pra Abaitetuba, né, Letras Língua Portuguesa, tá bom? Entrada aí no segundo semestre também de 2022, né, aí turno da manhã. 40 vagas ofertadas, mais uma pra PCD, 40 vagas preenchidas, né, e aqui nós temos os nomes aí dos 40 estudantes aí que foram aprovados, né, pra Letras na UFPA, certo? E aí, olha só, pessoal, vocês que estão chegando agora aí, fiquem atentos que daqui a pouco eu vou falar, eu vou dar algumas dicas mais ou menos aí pra vocês, referentes à universidade. Eu vou falar um pouco pra vocês como é mais ou menos que funciona, né, esse processo de universidade. Lembrando, né, que eu já, eu fiz três graduações, eu fiz matemática na UFPA Campos de Abaitetuba, só que eu não cheguei a formar, eu fiz dois anos, aí depois eu decidi encerrar esse curso, porque eu passei pra física no mesmo campus, tá? É, e aí, que foi essa turma que eu falei ainda há pouco pra vocês em 2012, então, pessoal, aí eu encerrei o curso de matemática e passei pra física, que praticamente é um curso de matemática também mais lógico, aplicado na área de física. E outra graduação que eu fiz foi na UEPA do Campos de Moju, Licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação em Biologia, então eu tenho um pouco de experiência aí nesse mundo, né, acadêmico, e daqui a pouco eu quero falar pra vocês aí a respeito de muitas coisas que é importantíssimo que vocês saibam, tá bom? Pra que vocês se deem bem na universidade. Então aqui, olha, Abaitetuba, Barca Arena, Letras Portuguesas, acredito que vai funcionar em Barca Arena, essas turmas aqui, 40 vagas ofertadas, apenas 16 preenchidas, né, e estão aqui os nomes dos candidatos que foram, é, que preencheram essas vagas aí, pessoal de Barca Arena, UFPA, Abaitetuba, Barca Arena, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha só, aqui é Abaitetuba, Tomeaçu, né, também Letras Portuguesas, tá? Aqui, olha só, Integral, né, ou seja, o que é que isso significa? Que vai ser nas férias que a gente fala, né, o curso ali... O curso de Matemática, inclusive, que eu fazia era assim, na UFPA, tá bom? Então aqui, olha, 17 vagas preenchidas pra esse curso de Letras Portuguesas em Tomeaçu, tá? É, aqui, olha, Matemática, tá bom? 50 vagas ofertadas aí pra Abaitetuba, 50 preenchidas, tá bom? Então aqui nós temos os candidatos que passaram, é, em Matemática aí pra UFPA, Campos de, Campos de Abaitetuba, tá bom, pessoal? Vamos lá, galera, olha só, ainda, Abaitetuba, né, aqui, Matemática... Ah, só, isso aqui é o final, né, da lista aí, né, pessoal? Então vamos lá, galera, olha só, aqui, Matemática também... É, galera, olha só, 50 vagas ofertadas, mais uma PCD, Abaitetuba, Barcarena, né, Matemática... Apenas 6 vagas preenchidas, né, então estão aqui... Não sei nem como é que vai ficar a situação aí, gente, desse curso, porque... Não sei se pode, né? Eu acho que vai abrir processo letivo especial pra aumentar a quantidade de alunos, né? Só 6 é muito pouco, tá? É, olha só, gente, pedagogia, né, Abaitetuba ainda, 40 vagas ofertadas, mais uma pra PCD, 40 preenchidas. Realmente, pedagogia, né, não deixa nunca a desejar. Então aqui estão os 40 estudantes aqui que foram aprovados aí pra pedagogia na UFPA de Abaitetuba, tá bom? Continuando em Abaitetuba ainda, olha, pedagogia, só que aqui é extensivo, vespertino, tá bom? Então 40 vagas preenchidas também, então aqui estão os candidatos que foram aprovados aí pra pedagogia, né, na UFPA Campus de Abaitetuba, certo? Aqui, continuando aqui, olha só que agora Tomeaçu, tá, 33 vagas preenchidas, tá bom, pra Tomeaçu, vamos lá. Vamos adiantar aqui, agora a gente sai de Abaitetuba, né, pessoal, e chega aí em Altamira, tá bom? Chegamos em Altamira, curso de Agronomia, né, bacharelado, extensivo, integral, tá bom? 41 vagas preenchidas das 41 disponíveis, certo? Então aqui estão todos os candidatos que passaram pra esse curso. Agora a gente vai pra Ciências Biológicas, né, então 40 vagas preenchidas, estão aqui todos os candidatos que foram aprovados pra esse curso, certo? Continuando em Altamira, agora curso de Engenharia Florestal, tá bom? 31 vagas preenchidas, estão aqui todos os candidatos, né, todos os alunos que passaram. Muito parabéns aí, tá, gente, pra vocês que se esforçaram, né, pra vocês que se dedicaram. Realmente, galera, não é fácil, né, ser aprovado num curso dentro de uma universidade. Na verdade, antigamente era bem mais difícil do que hoje, inclusive, né? Vocês percebem que muitas vagas não estão nem sendo preenchidas, tá bom? Mas antigamente, gente, era hardcore mesmo, tá? Geografia aqui pra Altamira também, olha, 29 vagas preenchidas, tá? De 41 disponíveis, beleza? Continuando aí, pessoal, agora pra Letras Inglês, né, ainda em Altamira, né, 29 vagas preenchidas. Esse curso aqui, galera, inclusive é um curso muito bom, né, porque realmente tem bastante vagas em concursos públicos pra professores de inglês, tá? Outro curso aqui pra Altamira Letras de Língua Portuguesa, né, 30 vagas preenchidas, estão aqui os candidatos, certo? E aí, pessoal, o que é que acontece, né? Medicina agora, tá? Logicamente que um curso desses, né, iria ser totalmente, ter todas as vagas preenchidas. Então, pessoal, a gente tá com seis ao vivo aí no chat, né? Sejam muito bem-vindos aqui à live, tá bom? A gente tá comentando um pouco sobre essa divulgação aí do listão da UFPA 2022, tá? E daqui a pouco eu vou falar pra vocês algumas, vou dar algumas dicas, né, contar um pouco da minha experiência aí na universidade. Coisas que podem ser de suma importância pra que vocês consigam desempenhar um bom curso acadêmico aí, fazer uma boa graduação e, posteriormente, né, ter grandes chances aí de adentrar no mercado de trabalho, tá bom? Ou continuar os estudos na pós-graduação, fazer uma especialização, mestrado e quem sabe um doutorado, certo? Então, olha só, gente, pra Medicina aí, 31 vagas preenchidas, né, estão aqui os sortudos, né? Sortudos não, porque sorte... Não, é lógico, sorte tem que ter, mas realmente aqui eu falo sortudos no sentido de que conseguiram alcançar um dos cursos mais concorridos da UFPA, que é Medicina, tá? Então, estão aqui, olha, os 31 novos alunos de Medicina e da UFPA 2022, tá, gente? Muito parabéns a todos vocês, tá? Muitíssimo parabéns, tá? Eu desejo que vocês façam uma excelente graduação, que vocês consigam se aperfeiçoar, né, que vocês consigam viver a universidade, tá bom? Tem muito aluno que vai pra universidade e vai pra aula, assiste, faz a prova, passa e não vive a universidade de fato, tá? Eu recomendo que vocês procurem viver a universidade, participar dos eventos, participar de projetos de pesquisa, de extensão, tá? Se relacionar com seus colegas, sei lá, gente, a universidade é algo único na vida da gente, né? Então, é preciso aproveitar, né? Eu, particularmente, graças a Deus, aproveitei muito, aproveitei bastante, né, todos os cursos que eu fiz aí nas universidades, tá bom? Então, inclusive, recentemente, eu terminei o meu mestrado na UFPA, tá? Tô estudando já pra fazer o doutorado, beleza? Me preparando pro doutorado aí. Então, olha só, mais pra medicina, né, outras 31 vagas, só que agora é entrada no segundo semestre de 2022, né? Esse aqui, olha, era entrada no primeiro semestre de 2021, então tem essa diferença. Então, também, 31 vagas preenchidas, né, bastante vagas aí pra medicina em Altamira, né, 62 vagas no total, beleza? Continuando ainda em Altamira, pessoal, aqui, pedagogia, né, 40 vagas preenchidas também aí, certo? A Nanindeu, engenharia de materiais, um excelente curso também, né, um curso, algo que tá crescendo bastante aí na área científica, o curso de engenharia de materiais, tá? A gente percebe que das 41 vagas ofertadas, apenas 31, né, foram preenchidas, ou seja, faltou 10 vagas ainda. Então, talvez tenha um processo seletivo especial aí pra conseguir mais alguns alunos, mas é um curso excelente, tá? Eu tinha muita vontade, né, de fazer esse curso aqui, engenharia de materiais, porque tem tudo a ver com o que eu estudei lá na física, no curso de física, na UFPA de Abaitetuba, que foi, eu fui bolsista de iniciação científica na área de nanossciência e nanotecnologia. Então, estão aqui os candidatos que foram aprovados pra esse belíssimo curso aí de Ananindeu, tá bom? Física, Nanindeu, olha só, licenciatura em física das 41 vagas, a galera realmente não tá gostando muito de física, né, pessoal? É um curso excelente, tá, gente? Um curso difícil, mas é top de linha, tá bom? É algo magnífico, você conhecer mais sobre a natureza, né, realmente é algo que vale a pena, tá bom? Então, ainda em Ananindeu aqui, geografia, olha, 38 vagas preenchidas aqui, tá bom? Entrada já nesse primeiro semestre agora de 2022, beleza? Aqui, olha, pra Curuçá, no caso, né, 18 vagas preenchidas aí pra geografia, um excelente curso também. Quando eu era, quando eu estudava ali no ensino fundamental séries finais, eu tinha muita vontade de ser professor de geografia, tá bom? O geoprocessamento aqui, olha, 19 vagas preenchidas, estão aqui os candidatos, tá? E agora, galera, a gente vai passar aqui pra História em Ananindeu, né, entrada aí no segundo semestre, curso de licenciatura em História, 40 vagas preenchidas. A galera realmente gosta de História, né? Então, estão aqui todos os candidatos que foram aprovados pra História aí na UFPA de Ananindeu, tá bom? Engenharia de Energia, 40 vagas preenchidas, tá bom? Bastante alunos decidiram, optaram por esse curso, né, galera? E aí, gente, olha só, ainda continuando em Ananindeu, a Química, né, 10 vagas preenchidas, olha, o pessoal realmente não gostou muito, não gosta muito mais dessa parte, assim, de Química e Física, né? Mas a gente continua aí, né, pessoal? Interdisciplina em Ciência e Tecnologia Bacharelado, 18 vagas preenchidas, tá bom? Estão aqui os nomes dos sortudos, né? E aí, galera, aqui em Administração... Agora nós passamos pro campus de Belém, tá, pessoal? Campus que com certeza tem o maior número de vagas, vai ter o maior número de alunos, né? Então são diversos cursos, a gente vai passar aqui por esse curso, por exemplo, começando em Administração aqui, olha, das 46 vagas ofertadas, 46 vagas preenchidas, tá bom? Pra Administração, a gente vai passar um pouco mais rápido aqui, beleza, pessoal? É, outras 46 vagas pra Administração, só que agora é Vespertino, né? E aqui, galera, no turno também, a Administração, no caso, os três turnos, né? Todas as vagas preenchidas pro curso de Administração, aqui pra Arquitetura e Urbanismo, né, 30 vagas preenchidas, beleza? Mais Arquitetura e Urbanismo, 31 vagas preenchidas, tá bom? Aqui em Belém, Arquivologia, olha, das 41 vagas disponíveis ali pro Vespertino, início no primeiro semestre, agora todas as vagas foram preenchidas, Artes Visuais também, tá bom? Esse curso aqui, gente, olha, curso de Licenciatura, né, em Artes Visuais, pessoal aí, inclusive em concursos públicos, tem bastante vagas pro pessoal de Artes Visuais aí, tá, gente? É um curso que eu recomendo aí que vocês façam caso vocês ainda estejam em dúvida, né, por alguém que esteja assistindo o vídeo aqui, por exemplo, tá? Biblioteconomia, todas as vagas preenchidas também, início aí no primeiro semestre de 2022 pela manhã, tá, pessoal? Que mais? Também a tarde, né, não, a noite, né, todas as, não, só menos a de PCD que não foi preenchida, né, o resto foi todas preenchidas, beleza? Aqui Biomedicina, olha, também todas as vagas preenchidas, integral, né, 2022.1, tá? Continuando aqui em, não, lá foi Biomedicina, né, Biomedicina aqui é Biotecnologia, um curso que eu tinha muita vontade de fazer logo que eu terminei o curso de Biologia na UEPA, né, Eu pretendia fazer o curso de Biotecnologia, mas infelizmente não foi possível, eu acabei fazendo o curso de Licenciatura em Física, né, que eu já comentei com vocês. Então aqui, olha, pela manhã, é, início no segundo semestre, tá, 41 vagas preenchidas no curso de Biotecnologia, tá bom? Curso excelente aí, tá, pessoal? Ciências da Computação aqui, todas as vagas também preenchidas, né, vai ser vespertino, extensível, entrada no primeiro semestre, tá? Ciências Biológicas aqui, bacharelado, né, ou seja, pra quem vai se tornar biólogo, né, tá, 30 vagas preenchidas, beleza? E aqui, olha só, continuando em Ciências Biológicas, só que agora Licenciatura, ou seja, pra quem vai ser professor, né, de Biologia, 30 vagas preenchidas, tá bom, pessoal? É, e também agora Matutino no caso, né, entrada no primeiro semestre, 31 vagas preenchidas aí pra Ciências Biológicas também, tá? Então em Belém a gente vê que geralmente, né, pessoal, não ficam muitas vagas assim sobrando, né, continuando aí, pessoal, Ciências Contábeis, né, todas as vagas preenchidas pra Ciências Contábeis no FPA, pro vespertino também, né, aqui, olha só, pro noturno também, né, horário noturno, tá? Ciências Naturais aí, olha, Licenciatura em Ciências Naturais, 33 vagas preenchidas, tá, pessoal de Ciências, tá? Aqui pro pessoal que vai fazer no turno de noite, né, 15 vagas preenchidas aí pra Licenciatura em Ciências Naturais, certo? Continuando aqui, olha, Ciências Sociais, 61, todas as vagas preenchidas pra Ciências Sociais, né, pessoal que vai ser sociólogo aí, né, é, aqui também 47 vagas preenchidas pro noturno, né, período noturno, aqui, cinema e audiovisual, olha, 27, todas as vagas preenchidas, né, vai ser Matutino, aqui o que mais nós temos, Comunicação Social, Jornalismo, né, todas as vagas também preenchidas, beleza? Continuando aqui, pessoal, é, continuando aqui, olha, 21 vagas preenchidas aí pro curso de Publicidade e Propaganda no FPA, certo? Conservação e Restauro, né, quase todas as vagas, 30 vagas preenchidas, certo, galera? Olha só, dança também, né, pessoal? Então, gente, olha só, vocês podem, né, baixar aí esse listão, dependendo do curso que vocês fizeram, pra estarem pesquisando aí o seu curso e verificar, né, se o seu nome, ele se encontra na lista. Então, aqui pra Belém são muitos cursos, curso de Direito, olha, lógico que todas as vagas estarão preenchidas, né, então são várias turmas de Direito aí no FPA, 3 turmas, né, pelo que eu já tô percebendo, não, 4 turmas, olha só, gente, então, realmente, 5 turmas, tá, então, 5 turmas de Direito aí na UFPA, né, aí vem Economia também, todas as vagas preenchidas, tá bom? Então, gente, olha só, continuando aqui em Belém também, mais Economia, só que agora noturno, né, todas as vagas preenchidas, certo? Aqui Educação Física também, tá bom? Curso bem concorrido, né, Enfermagem, tá, pessoal? É, duas turmas de Enfermagem, Engenharia Biomédica, tá, então são diversas turmas que tem aqui, olha, no listão, beleza? É, galera, olha só, então, gente, agora eu quero falar com vocês, né, pessoal, esse listão aí, como eu já falei anteriormente pra vocês, eu vou deixar ele aí pra vocês, ele tá disponível pra download aí na descrição do vídeo, tá, vocês apenas têm que fazer o download aí do documento e verificar o seu curso, né, o município que você, o campus da UFPA que você escolheu e verificar se o seu nome, ele aparece na lista e se ele realmente aparece, é, o, é, o professor Gardunia, sobre o concurso da CEMEC, pode enviar pro meu e-mail, tá, o meu e-mail, ele tá na descrição do vídeo aí, ele é zer.ufpa.fiz.gmail.com, beleza? Manda lá que eu posso dar uma olhada, sim. Então, galera, olha só, só voltando aí, né, dê uma olhada aí no listão, gente, e desde já, meus parabéns aí pra todos os que foram aprovados, né, pra todos os que foram classificados dentro das vagas e realmente iniciarão seus estudos aí na UFPA agora em 2022. Então, eu gostaria de dar algumas dicas pra vocês, falar um pouco, né, a respeito dessa experiência aí dentro da universidade, tá bom, pessoal? Gente, olha só, então algumas recomendações, tá, por exemplo, lembrando, né, gente, que os cursos de licenciatura, eles duram, é, quatro anos e os cursos de bacharelado, eles duram cinco anos, é um ano a mais, tá, pra quem faz bacharel, pra quem será bacharel, melhor dizendo, tá bom? Então, gente, olha só, é, em primeiro lugar, gente, que vocês têm que se preparar pra estudar, né, ter um bom material, né, um bom caderno ali pra anotar, né, enfim, gente, isso aí eu acho que é o básico do básico, beleza? Isso aí todos vocês sabem. Agora, o que acontece é o seguinte, né, dentro da universidade, é, existem diversas, é, diversas oportunidades aí pra você crescer dentro da própria universidade, você se tornar bolsista, né, trabalhar, inclusive, na própria universidade, nos laboratórios, laboratórios de informática, na biblioteca, tá bom, nas secretarias, você pode se tornar bolsista, você vai ganhar ali em torno de um salário mínimo, aí você vai estudar e trabalhar dentro da própria universidade, isso já é experiência, né, é, isso já é experiência pra vocês, beleza, pessoal? Então, já é alguma dica que eu tô dando pra que você, quando vocês entrem na universidade, vocês já comecem, vocês já comecem a perceber isso daí. Pessoal que fez pra licenciatura, ou seja, que vai ser professor, gente, dentro das universidades tem uma excelente proposta aí dentro da UFPA, que é o cursinho popular, né, eu não sei se existe em todos os campos, creio eu que não, mas, por exemplo, em Belém, né, salvo engano, existe essa possibilidade dos próprios alunos, eles já trabalharem, né, no cursinho popular, em Abaitetuba eu sei que existe o cursinho popular, inclusive eu fui professor do cursinho, tá, é uma oportunidade excelente pra você pegar experiência, vai ele gerar um certificado, tá, que é muito importante isso daí pra vocês, tá, até porque, galera, o que acontece é o seguinte, eu não sei se todos vocês sabem, mas quando vocês entrarem pra fazer o curso de vocês na UFPA, além de todas as disciplinas, né, que vocês terão ao longo desses 4 ou 5 anos de estudo, no final, pra você se formar, né, além de você estar aprovado em todas as disciplinas, você precisará escrever um trabalho de conclusão de curso, né, que é o famoso TCC, tá bom, pessoal? Então, aí você vai escrever, você vai ter um orientador que vai ser um dos professores do seu curso, tá bom? E aí você vai escrever esse trabalho de conclusão de curso, aí você vai defender ele, tá, pra uma banca composta por 3 professores, incluindo o seu orientador, e aí se você for aprovado, você vai estar apto a receber o seu diploma de nível superior, né, de graduação. Porém, pra que você possa receber esse diploma, você precisa cumprir uma carga horária extra dentro da universidade, tá? E essa carga horária extra, salvo engano, é de 220 horas, tá bom? E como é que você vai conseguir essa carga horária extra? Através de cursos que irão haver dentro da universidade no período que você estiver estudando. Tem que ser apenas da UFPA? Não, pode ser de qualquer universidade, contanto que seja um certificado ali de uma palestra, de um minicurso, de uma semana acadêmica, de uma jornada, de um evento, tá? Enfim, isso aí, quando vocês começarem a estudar, né, vocês saberão melhor dessa questão aí da carga horária extra, tá, gente? Mas muito cuidado com isso daí, porque se vocês não cumprirem a carga horária extra, vocês não poderão colar grau, tá? Vocês não poderão colar grau e receber o diploma, certo? Exatamente, né, professor? A questão dos programas PIBIC, PROEX, residência pedagógica, tudo isso enriquece o látice. Muito, muito bom a colocação aí do professor Gardunio, porque, gente, o que acontece é o seguinte, né, ainda tem mais um... eu não ia nem falar que esse professor não coloca, né? Inclusive, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever aí no chat, né, que eu vou... se eu puder, eu vou responder pra vocês, tá bom? Mas uma outra coisa é o currículo látice, tá bom? O que é esse currículo látice, pessoal? Todo mundo que entra pro mundo acadêmico, né, o mundo de universidades, vai ter que criar um currículo látice. E o que é isso? Você vai lá na plataforma látice, eu vou tentar... eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora como é que... onde... o que é isso daí, tá? O que é essa questão de currículo látice. Então, eu tô aqui no Google, olha. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, olha. Látice, tá bom? Aí aparece esse primeiro site aqui, olha. A plataforma látice, beleza? Gente, pra quem não sabe, essa plataforma látice aqui, ela... ela é dada em homenagem a um professor, né, a um físico brasileiro aí, que foi o César Látice, que foi um dos físicos mais influentes do planeta, né? Ele foi indicado ao Prêmio Nobel diversas vezes, por isso que o nome do currículo é currículo látice, tá bom? Então, vocês que serão estudantes, né, da UFPA, vocês vão ter que criar o currículo látice de vocês. E onde é que vocês vão fazer isso daí? Bem aqui, olha. Cadastrar novo currículo. Você vai clicar aí, certo? E aqui você vai colocar o seu país, o seu e-mail, vai confirmar o e-mail e colocar uma senha. Aí depois você vem aqui pra informação pessoal, vai colocar o seu nome, o seu endereço, né? Enfim. E aí, pessoal, o que é que acontece é o seguinte, olha. O que acontece é o seguinte, assim que vocês forem fazendo esses cursos que eu falei agora há pouco pra vocês, como, por exemplo, palestras, minicursos, que vão ter lá na própria universidade de vocês, aí vocês pegam esses cursos e vão registrando no currículo látice de vocês, tá bom? Vocês vão registrando porque, realmente... Inclusive, eu vou mostrar o meu aqui pra vocês, né? Só pra vocês terem uma ideia de como é que fica depois de um tempo. Lembrando, né? O meu currículo látice, ele foi criado mais ou menos, eu acho que em 2010, tá? Eu já tinha uns dois anos de universidade. Eu acho que foi mais ou menos em 2010 que eu criei, tá bom? E aí é lógico, né, pessoal? Eu já fiz três graduações, tá? Eu já fiz três graduações, então é lógico que eu vou ter um pouco mais de cursos, né? Em relação a quem vai entrar agora. Deixa eu só digitar meu nome aqui pra vocês, tá bom? Olha só. Aqui vocês podem encontrar o currículo látice de quaisquer professores, né? De quaisquer pesquisadores que, porventura, vocês desejarem, certo? Eu vou marcar aqui, olha. Como eu ainda não sou doutor, ainda não tenho doutorado, eu coloco meio bem aqui, olha. Demais pesquisadores, mestres, graduados, estudantes, técnicos, etc. Tá bom? E eu clico em buscar, tá? E olha só, pessoal. Já aparece, né? Já aparece o meu nome. Já aparece o meu nome aqui no... Na opção aqui da busca do currículo látice, tá? Ele é Zer Pereira Cavalheira, mestrado profissional em ensino de física pela Universidade Federal do Pará 2021. 2021, porque foi ano passado, né? Que eu concluí o mestrado. Professor de Ciências Naturais da Secretaria de Estado de Educação do Pará, que é o meu trabalho atualmente na Seduc, tá? Então, era... Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar bem aqui, vou abrir, vou mostrar o meu currículo látice pra vocês. Olha, quando a gente clica no nome, já aparece a minha foto aqui, né? Essa foto dá pra vocês colocarem tranquilamente no látice. E aí, aqui, olha, gente, isso aqui é um resumo que eu escrevi sobre a minha vida acadêmica, né? Colocando aqui as minhas pós-graduações, as minhas graduações, tanto mestrado quanto especializações, né? Que eu tenho duas. As minhas licenciaturas, né? Tanto a de Ciências Naturais com habilitação em Biologia quanto a de Física. E aqui um pouco da minha experiência profissional, né? Como professor aí, tanto na Educação Básica quanto no nível superior, né? Que eu trabalho atualmente também numa faculdade particular aqui em Abaitetuba. E coloco um pouco aí das minhas experiências e das linhas de pesquisa que eu trabalho, certo? Que eu desenvolvo. Aqui a gente clica em Abrir Currículo. E aí vai aparecer o currículo extenso, tá bom? Conforme vocês estão percebendo aqui, olha só. O resumo, né? Texto informado pelo autor. E aqui vem, né, gente? As informações aí, olha. A minha formação acadêmica, a titulação, tá? Tudo isso daí, olha. Como vocês podem perceber, o meu currículo já está um pouco, né? Já está, eu acho que com umas 11 páginas, 12 páginas por aí. Porque, gente, realmente eu procuro estudar muito, fazer trabalhos, né? Escrever artigos para publicar. Enfim, eu procuro deixar... Eu procuro deixar o meu currículo o melhor possível, né? Inclusive, eu acho que não estava nem aparecendo aqui para vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui rapidamente. Olha só, gente. Esse aqui é o meu currículo látis, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, olha. Então, todas essas informações, conforme vocês vão fazendo os cursos, vão entrando em projeto de pesquisa, em projeto de extensão, vão publicando artigos, isso tudo vocês vão ter que vir acrescentar aqui no látis de vocês, tá? Mas por que tem que ter um currículo látis? Porque, pessoal, isso daí, gente, vai servir para que vocês possam participar de projetos de pesquisa, participar de projetos de extensão, para que vocês possam, depois que vocês terminarem a graduação de vocês, vocês entrarem numa especialização, no mestrado, né? É necessário ter um currículo látis, tá bom? E até mesmo para conseguir um emprego, né? Caso vocês vão participar de um processo seletivo, em alguma instituição pública ou privada, é necessário o currículo látis, beleza? Então, além do currículo látis, pessoal, vou falar um pouco sobre os projetos para vocês, tá? Dentro das universidades. Existem, basicamente, dois tipos de projetos dentro da UFPA, que são os projetos de pesquisa, tá? Como, por exemplo, o PIBIC, né? Eu fui bolsista do PIBIC, né? Que é o programa de bolsas de iniciação científica, tá? Inclusive, pessoal, foi durante o curso de física, né? De licenciatura em física aqui na UFPA Diabetes Tuba, que eu entrei no curso em 2012, e logo me tornei bolsista de iniciação científica, né? Então, foi uma experiência magnífica para a minha vida. Eu fiquei um ano nesse projeto, né? Estudei algo muito específico na parte de nanossciência e nanotecnologia lá na UFPA. Consegui escrever um artigo. Fui apresentar esse trabalho na Universidade de Campinas, em São Paulo. Passei duas semanas lá num evento internacional, onde eu tive experiência com pessoas de outros países, inclusive, né? No mundo científico, certo? E esse artigo, inclusive, me rendeu uma publicação numa revista norte-americana, né? Uma publicação que, inclusive, está no meu currículo Lattes, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Está aqui, olha só, gente. Esse artigo aqui foi o artigo que eu escrevi. Resultado do PIBIC, tá bom? Que é um programa de bolsas de iniciação científica. Um projeto de pesquisa, né? Então, esse artigo, ele foi publicado nessa revista bem aqui, olha. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, que é uma revista norte-americana, beleza? Então, gente, se vocês puderem, pessoal, participar de um projeto de pesquisa, né? Se vocês puderem participar de um projeto de pesquisa aí na universidade, eu recomendo muito que vocês participem, né? E os outros projetos que existem, né? Existe um projeto de extensão, tá bom? Por exemplo, o Cursinho Popular é um projeto de extensão dentro da UFPA. E aí vocês vão ganhar um certificado para fazerem parte daquele projeto. A extensão é mais relacionada à comunidade, né? A comunidade onde a universidade está inserida, como, por exemplo, aqui em Abaitetuba, né? É para atender a população local. Os projetos de pesquisa é mais para a construção científica mesmo, né? E aí, gente, eu participei tanto de projeto de pesquisa quanto de projeto de extensão, tá bom? Então, eu recomendo muito que vocês façam isso. Outra coisa que existe dentro das universidades são as bolsas, né? Eu já falei as bolsas administrativas e também tem as bolsas de monitoria, né? Você se torna monitor de uma determinada disciplina e você geralmente ganha ali em torno de um salário mínimo para ser monitor, né? Então, é importante que vocês, assim que vocês entrem nas universidades, vocês procurem saber. Além disso, pessoal, né? Além disso, também tem o seguinte. Tem, para alunos baixa renda, né? Que estão ali em vulnerabilidade socioeconômica, tem as bolsas. As bolsas de assistência estudantil, né? Então, se você é quilombola, você tem direito. Se você vem de uma família baixa renda, você tem direito, tá? Eu não sei quanto é que está mais ou menos agora esses valores, mas eu também recebi, tanto na UEPA quanto na UFPA, quando eu estudei, né? Eu participei aí dessas bolsas de assistência estudantil, que é outra coisa que eu recomendo, beleza? Não mais, pessoal, é vocês estudarem, né? É vocês... Muito cuidado, porque dependendo do seu curso, ele pode ser um pouco mais difícil, aí você pode ter um pouco mais de dificuldade, né? Você tem que realmente procurar dar o seu máximo nas disciplinas para ser aprovado. A nota mínima na UFPA para ser aprovada é 5, tá? Aí você pode pensar que é uma nota muito baixa, não sei o que e tal, gente, mas para você atingir 5, né? Dependendo aí da disciplina, é complicado, tá bom? Então, estudem, porque às vezes, quando a gente tira um 5, a gente só falta soltar fogos, né? Enfim, então estudem bastante, se dediquem, tá? Procurem dialogar com os professores, vivam a universidade, né? Participem dos projetos, participem dos eventos dentro da própria universidade, né? Como, por exemplo, jogos, é feira de vestibular, tá bom? Enfim, gente, das festas também, né? Interajam com os demais colegas, né? Curtam esse momento, aproveitem, que é um momento ímpar na vida de vocês, e nunca mais que ele volta depois que vocês finalizarem, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês na live de hoje, né? Aí, a respeito da divulgação desse PSS, né? Mais uma vez, eu já dou os parabéns aqui para vocês, né? A todos vocês que foram aprovados, que vocês possam seguir firmes e fortes nesse caminho aí, porque, realmente, daqui a pouco, vocês estarão colhendo bons frutos aí dos estudos de vocês, tá, galera? Então, era isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí para ajudar. E qualquer dúvida, né, pessoal? Mais uma vez, deixem nos comentários, que eu posso fazer outros vídeos para estar explicando mais coisas, que, porventura, vocês tenham dúvidas, beleza? Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Abraços.